Isso aí pessoal, mais um vídeo SOS na construção, quero mostrar para vocês no vídeo de hoje falar sobre a cerâmica na parede, nós já estamos finalizando essa parte de cerâmica do banheiro, nós colocamos a cerâmica aqui, ela é toda branca de cada lado e o fundo nós colocamos esse azul aqui, é bem bonito, bem bacana, mas só que houve uma diferença de tamanho, pessoal, essa cerâmica aqui ela está com um tamanho um centímetro menor do que essa aqui, o que a gente faz nesse caso, vocês podem observar, ela não deu o tamanho aqui, bem reto aqui, não deu também a direção da nossa rejunte, aqui também não, nem lá de cá, claro, então o que a gente faz pessoal nessa hora, por onde iniciar, o que fazer, devo cortar essa peça? Não pessoal, não precisa cortar a peça, a única coisa que você tem que fazer é seguir a primeira peça de cima, tá? Se eu estou saindo com a minha cerâmica da parte de cima, aí em si vocês podem observar que está tudo certinho, tudo alinhado, porque depois, se no caso fosse uma laje aqui, ela ia bater de cima da laje e ia ficar certa alinhada com a laje, depois quando vai rebaixar, ela vai ficar toda alinhada e aqui não interfere, porque são cerâmicas diferentes e são paredes diferentes também, tá bom? Então fica essa dica para vocês aí, por onde começar em paredes com cerâmicas de tamanhos diferentes, tá? E também essa parte da cerâmica aqui branca, ela vai levar um rejunte que vai unificar todas as peças e aqui a mesma coisa, vai levar um rejunte que vai unificar todas as peças e aí não vai ter tanto trabalho, tá bom? Essa aí foi mais uma dica do canal SOS na Construção, espero que você aproveite essa dica, se inscreva no canal, deixe seu comentário, lembra o que você achou e tamo junto até o próximo vídeo. Um forte abraço, que Deus abençoe.